A paz, o lento, mas firme. O Outro Lado de Salazar No primeiro episódio, a juventude do seminarista da província A primeira paixão O professor de Coimbra e a queda em desgraça perante os padrinhos A ascensão ao poder e a vida ao lado de Dona Maria A governanta que acompanhou Salazar a vida inteira E que foi o maior de todos os mistérios Domingo, a vida privada de Salazar Na SIC